Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótima sexta-feira pra todos nós e já começando logo às 6 da manhã com um vídeo polêmico, um vídeo que traz debate. Acho que debate vai ser indiscutível o que a gente vai ter, porque é uma pergunta que muitos vão dizer que não, eu acredito que sim, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar o seguinte fato. A gente tá conversando sobre isso em setembro por um motivo, mudança de treinador. Olha como mudança de treinador no final das contas é uma merda, porque a gente tem que ressignificar muita coisa, mudar muita coisa, mesmo o Atlético mantendo vários profissionais da comissão técnica, essa pergunta vai precisar ser feita e vocês vão achar que eu tô maluco de fazer essa pergunta em setembro. Mas acho que é uma pergunta extremamente necessária pro restante de temporada, né? O Atlético ainda tem muitas aventuras em 2021, então vou fazer a pergunta sem testanejar e eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. O elenco do Atlético é bom? Respondeu? Deu tempo de ir lá? Sim? Não? De boa? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho o elenco do Atlético bem bom. Bem bom mesmo. Eu acho que a maioria das peças tem uma utilidade. Se elas não vêm sendo úteis, pode ser por vários motivos. Mas que elas podem ser úteis, eu acho isso indiscutível. E eu acho que pra gente definir elenco bom, a gente pode seguir vários caminhos, né? Mas o maior deles, assim, é a variedade de características. E o Atlético, tanto na zaga, quanto no meio campo, quanto nas laterais, quanto nos meios e quanto no ataque, tem uma variedade de características muito interessantes para os mais diversos contextos que a gente vai enfrentar na temporada. Mas eu tô abordando esse assunto porque eu acredito e eu defendo, sabe? Eu vou levantar a bandeira, vou lá pra porta da arena levantar a bandeira, que o esquema com três zagueiros, ele precisa ser efetivado. Eu já vinha falando disso há muito tempo. Óbvio, tem uma explicação muito mais ampla do que eu vou dar agora. Mas eu acho que, pela nossa fase defensiva, o esquema com três zagueiros é naturalmente mais cauteloso. Então, protege melhor tanto o Santos quanto a própria defesa. Eu acho que dá mais liberdade para os nossos laterais, que eu acho que é um ponto de desequilíbrio do Atlético. Eu acho que tanto o Marcinho quanto, principalmente, o Abner, jogadores, assim, de um nível muito alto, muito alto mesmo, e tira compromisso defensivo dos jogadores da frente. Então, eu acho que esse esquema, no final das contas, todo mundo sai ganhando. E qual é a grande diferença desse esquema para o 4-2-3-1 utilizado pelo Antônio? Aí a gente entra na história do modelo de jogo, sabe? Porque você pode ter modelos de jogo parecidos com esquemas extremamente diferentes. Mas não é o caso. Os esquemas são bem diferentes e o modelo é extremamente diferente. Tanto no momento de se defender, no 4-2-3-1, a gente trabalhava em um bloco médio, a gente trabalhava muito em uma marcação individual, encaixes, que eu acho que esses encaixes, eles atrapalhavam muito, aumentavam muito o índice do Atlético, elevavam o número de gols sofridos. Por quê? Porque era um time que acabava num deslize, já cedendo uma grande oportunidade para o adversário. E vários momentos a gente teve deslizes individuais que possibilitaram o crescimento das chances dos adversários, sabe? Então, acho que numa marcação mais zonal, acho que a gente ganha, a gente tem superioridade numérica na linha defensiva, sabe? A gente tem, como eu falei, menos compromisso nos caras da frente, mas eles também são responsáveis por fechar a linha de passe, criar emissões. Acho que um meio de mais pegada, como foi contra o Santos, de Eric e Richard, ele possibilita também uma disputa maior, um nível de competitividade maior no meio do campo, nem que seja a base das faltas, sabe? Então, acho que é um esquema que está todo bem encaixadinho ali. Então, a partir disso, o que eu vou trocar de ideia com vocês? O que muda, sabe? A gente fica menos com a bola. A gente tem um ataque menos posicional, que é ocupando o campo de defesa do adversário. São ataques mais diretos, sabe? Mas ataques não menos eficientes. Acho que a gente vai notando aos poucos essas diferenças, sabe? Por exemplo, as buscas por triângulos do Antônio é algo que a gente não vai ver, sabe? Então, são cenários, assim, muito complicados para se mudar a esse ponto da temporada, mas é uma necessidade. Aí que eu refaço a pergunta. O elenco do Atlético é bom o suficiente para aderir a esse novo esquema? Porque eu acho que o esquema, ele pode ser eficiente em mais diversos elencos. Mas você precisa medir. Cara, nesse elenco aqui, eu tenho esses, esses, esses jogadores que me trazem essas, essas, essas características. Beleza? Ah, espirrei aqui, desculpa. Mas vamos, vamos tocar o vídeo. Porque a gente vai fazer um desenho de um time titular, a gente vai fazer o desenho de um time reserva, e a partir daí, a gente vai tirar a nossa conclusão. Eu repito, eu bato na tela. Acho que o Atlético tem um bom elenco, sim. Goleiros, acho que o goleiro não é um grande problema no Atlético, né? Acho que o Santos dá uma resposta muito positiva no confronto contra o Peixe na Vila Belmiro, assim. Foi um jogo que o Santos voltou ser Santos, voltou ser Adebar, que a gente só estava vendo na seleção. Então, acho que o goleiro titular está ali, garantido. O goleiro reserva, Bento. Quando entrou, foi bem. Nos jogos contra o Sport e vários outros no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, estava performando até melhor que o Santos. Então, acho que na posição de número um, titular, reserva, ainda tem a terceira opção do Anderson. Show de bola. Zaga! Que aí a gente vai precisar dar um foco maior na zaga, né? Já que o esquema de três zagueiros, a gente precisa pensar bem em três zagueiros. Então, a gente tem que pensar mais ou menos em seis opções. Sabe? Vamos lá. Zaga titular, pelo menos aqui eu escalaria. Você pode fazer a junção que você quiser. Mais seis zagueiros. Pela direita, Pedro Henrique e Zé Ivaldo. Pedro Henrique titular, Zé Ivaldo reserva, você pode alternar tranquilamente. sobra, né? O zagueiro central. Thiago Heleno, Luan Patrick. Um mais jovem, um mais experiente, um dos maiores ídolos da história do clube, uma das maiores promessas da história do clube. Jogadores que têm bastante noção de fazer esse movimento. Aí você parte para zagueiros que em outros, né? Que hoje o Atlético tem duas possibilidades. Então, falaria de Lucas Fasson, titular, e Nico Hernandes reserva. Então, a gente tem seis nomes para zaga, sabe? Sem precisar improvisar. Então, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fasson, Zé Ivaldo, Lua e Nico Hernandes. Beleza. Acho que a gente olha para a reserva com uma certa tranquilidade. Ah, em algum momento o Fasson se machucou? Você pode botar o Thiago Heleno na esquerda e trazer o Zé junto com o Pedro? Enfim, teve várias combinações para a sua preferência. Então, acho que zagueiro também show de bola. Zagueiros de características diferentes, zagueiros mais construtores como Fasson, como Hernandes, como Luan, zagueiros mais físicos como Thiago, como Pedro, como Zé. Então, são vários perfis que se englobam dentro dessas possibilidades de zague. Agora, vamos falar dos alas. Pela esquerda, o Abner, titular absoluto, e eu gosto do Nicolas como reserva. Óbvio, não é um jogador do nível do Abner, nem chega perto disso, mas acho que é um reserva seguro. Se a gente for olhar as opções de laterais por aí no futebol brasileiro, a gente vai entender que o Nicolas tem sim a sua utilidade. Então, lateral esquerda também não é algo que eu me preocupo. Lateral direito, ala pela direita, eu já pensaria numa carta na mão. Marcinho Kelvin, gosto do Marcinho com o titular, acho que quanto mais a gente se adaptar a esse esquema com três zagueiros, o Marcinho vai ter mais liberdade para chegar, para finalizar, para cruzar, vai ser uma peça mais presente no momento ofensivo. e o Kelvin, que não vive uma fase legal, pode ser esse cara pelo lado direito. Existem outras alternativas para esse ala pela direita, que seriam tanto Carlos Eduardo, quanto o Fernando Canezinho, dois jogadores que podem fazer esse movimento também de corredor. Mas vou deixar o Kelvin como reserva, que eu acho também Kelvin e Nikola são alas ok. Vamos ver também como o Kelvin se comporta com menos compromissos defensivos. Agora, vindo para os volantes, vou adotar Eric Richard e levar em consideração essa característica física de mais deles como fator essencial para esses caras serem titulados. Então, Eric Richard, aí que começa a minha surpresa, aí que começa a minha brincadeira. Eu não necessariamente vou escalar o Christian como volante reserva. Eu pensaria no Cittadini, que também tem essa característica bem física, e eu pensaria no Canezinho, como volante, que também é um jogador de muito embate, de muita competitividade, preenchimento de espaço, proteção diária. recuperação, aceleração, transição. Acho que os dois têm perfis bem parecidos e se englobam mais no perfil do volante. Aí você vai me perguntar, ah, Thiago, e o Christian? O Christian está mais à frente. O Christian está mais à frente, porque você tem, obviamente, Nicão e Terence como esses meios titulares. Aí, reserva do Terence, menino Jader, reserva do Nicão, menino Christian. Dois jogadores que podem ser meios, e a gente sabe que o Christian trabalhando mais à frente em vários momentos foi bem. Acho que pode dar uma resposta mais solta e com menos compromissos defensivos também, porque a gente sabe que a aptidão defensiva do Christian não é tão grande. Aí, por comando do ataque, acho que a gente tem várias possibilidades, né? Acho que a gente tem Kaiser, acho que a gente tem Bissoli, acho que a gente tem Pedro Rocha, sabe? Então, no final das contas, eu vejo o elenco do Atlético aceitando bem esse 3-5-2, sabe? Vejo o elenco do Atlético tendo peças suficientes para todas as posições. Então, vamos repassar. Time titular. Santos, Pedro, Thiago, Fasson, Marcinho, Eric, Richard e Abner, Nicão, Terãs e... Vou botar o Pedro Rocha. Aí, no time reserva, Bento, Zé, Hernandes, Luan Patrick, Kelvin, Cittadini, Canezinho e... Nicolás, Jader, Christian e Bissoli. Aí você ainda tem Kaiser, você ainda tem Carlos Eduardo, você ainda tem Jadson, você ainda tem o... Jadson, enfim. São várias opções que ainda sobram dentro do cenário. Marcio Azevedo, sabe? Mas, se a dúvida era o elenco adota e consegue assumir esse novo esquema, pra mim sim. Azevedo.